Ter sido deputada nesse ano de 2020, onde fomos surpreendidos por essa pandemia, foi muito desafiador, mas tivemos que nos reinventar, tivemos que criar maneiras de continuar com o trabalho, que o trabalho não fosse deixado de lado, até no momento onde todos precisavam muito do nosso apoio, das nossas leis, para que as coisas continuassem acontecendo, trabalhando presencialmente e remotamente, cada um nas suas casas e até mesmo nos seus gabinetes. Então, assim, foi de muita importância que a gente continuasse se reunindo, debatendo, fazendo as leis, criando as leis e aprovando as leis para que pudessem dar uma garantia a toda a população do estado do Rio de Janeiro. Quero aqui agradecer aos funcionários da Alerj que fizeram com que isso tudo acontecesse e desejar em 2021 um ano bem melhor, com muita mais saúde e tranquilidade para todos nós, que a vacina aconteça e seja uma realidade para todos nós. Um grande abraço.